Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento Que a dodeu a andar Emília tomou uma fila E tagarelou, tagarelou a falar Tagarelou, tagarelou a falar Ela é feita de pano Mas pensa como ser humano Esperta e atrivida É uma maravilha Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília Emília, Emília 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 Música Música